Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, só pra avisar que eu vou fazer um vídeo onde eu respondo todas as perguntas que vocês têm me feito eu tô recebendo um monte de perguntas iguais, eu acho que pra eu responder todo mundo nos comentários vai demorar muito mais do que se eu fizer um vídeo só respondendo todo mundo me perguntam sobre principalmente da gravidez, do meu namorado da minha faculdade outras coisas do meu cabelo se eu vou casar, se eu moro junto, querem que ele responda comigo então eu vou tentar eu acho que ele não vai querer mas eu vou tentar trazer meu namorado pra responder as perguntas e então o que eu vou fazer é pedir que se você tiver alguma pergunta relacionada a qualquer coisa a qualquer mesa, é só deixar um comentário aqui, debaixo desse vídeo e eu vou responder todas essas perguntas no próximo vídeo então qualquer coisa que você quiser perguntar seja sobre minha gravidez seja sobre minha faculdade qualquer assunto, você deixa no comentário aqui a pergunta que no próximo eu respondo combinado? então até o próximo vídeo e é isso um beijo